Xeleléu, oh xeleléu, o teu lugar tá garantido lá no céu Xeleléu, oh xeleléu, o teu lugar tá garantido lá no céu Pode balançar, seu balançador, pode adular, seu adulador Tu pensa que é sabido, mas tu é um xeleléu, o teu lugar tá garantido lá no céu Xeleléu, oh xeleléu, o teu lugar tá garantido lá no céu Xeleléu, oh xeleléu, o teu lugar tá garantido lá no céu Ó esse rapaz ainda morre de apanhar, tudo que se faz ele corre vai contar Esse ativido ainda arranja o chapéu, o teu lugar tá garantido lá no céu